Vamos com mais informações agora, a Polícia Rodoviária Federal parou o veículo e o que tinha no carro escondido, vamos ver. A abordagem foi na BR-163, em Guaraciaba. O Felipe Kroisch tem as informações. Olha, Zanotto, foi uma abordagem de rotina, esse gol com placas de Foz do Iguaçu, no Paraná. Policiais Rodoviários Federais pararam o veículo na BR-163, lá em Guaraciaba, no momento em que o casal que estava no carro se demonstrou muito nervoso com a abordagem, estavam inquietos, aí os policiais realizaram aquela vistoria minuciosa em todo o veículo e conseguiram localizar 53 quilos de maconha escondidos no estofamento e também na parte traseira, nas laterais ali do veículo. Toda a droga estaria sendo transportada para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, segundo um motorista de 56 anos, que disse que, inclusive, esse carro, esse gol aí com placas de Foz do Iguaçu, seria o pagamento dele por esse transporte. Só que ele não conseguiu chegar até o fim. A mulher que estava no carro com ele também, uma mulher de 40 anos de idade, foi também conduzida junto com ele para a Delegacia de Polícia de São Miguel do Oeste e agora os dois ficam à disposição da Justiça. Toda a droga também foi apreendida e eles podem responder pelo crime de tráfico de drogas. O valor dessa abordagem, dessa apreensão, seria de R$ 114 mil, que deixa, é claro, de circular nas mãos dos criminosos. Zanotto, é com você no Estúdio do Cidade.